Vamos falar de um casal de Presidente Prudente que furtou mais de 160 itens que seriam doados para o Rio Grande do Sul. Olha só, gente, o Lucas Piccolo volta com esse destaque, que absurdo, hein, Lucas? Pois é, Sandro, no caso muito triste, já seria triste naturalmente, mas se tratando ainda dessas pessoas do Rio Grande do Sul que estão precisando dessas doações por conta da tragédia climática é uma coisa que se torna ainda mais triste. A polícia foi acionada para comparecer no Fundo Social de Presidente Prudente por duas vezes. A primeira foi quando a funcionária, então, da Assistência Social do município acionou os policiais porque ela identificou que uma ou mais pessoas tinham furtado ali o local. Essa pessoa tinha conseguido arrombar uma das portas, entrou em um cômodo, teria também consumido ali alguns tipos de alimento e também conseguiu acesso às chaves que abririam outras portas para outros cômodos. Dentro desses outros cômodos, então, tinham diversos itens, roupas, agasalhos, até uma televisão também. Todo esse material seria doado para o estado do Rio Grande do Sul e essa pessoa que teria entrado, então, nesses cômodos furtou todos esses itens. Os funcionários da Assistência Social também identificaram em um dos cômodos que uma pessoa que tinha, na ocasião, virado suspeita de ter cometido esses furtos, ela tinha esquecido a carteira dela dentro do Fundo Social. Ela teria feito uma cama ali para dormir, estava hospedada ali no local e teria, então, esquecido essa carteira com documentos pessoais. Inclusive, os funcionários conseguiram acesso ao nome completo, a foto também dessa pessoa. Ela ali passou a ser uma suspeita de ter cometido esse furto. Os policiais não conseguiram identificar essa pessoa. Acontece que, pouco tempo depois, na verdade, no outro dia, um casal de pessoas, eles foram até o Fundo Social, disseram que era de uma cidade do Mato Grosso do Sul e pediram o benefício de uma passagem gratuita de ônibus. E aí, os funcionários, ali para tentar investigar esse caso, foram pegar esse documento que eles tinham da pessoa que tinha esquecido e identificaram que a mulher da relação daquele casal era a mesma que tinha esquecido o documento e também identificaram que esse casal estava com muitas malas. A polícia foi acionada mais uma vez, foi até o local e interrogou essas pessoas e eles confirmaram que tinham sido eles, sim. Eles estavam ali em um prédio, são hospedados em um prédio em frente ao Fundo Social, que é conhecido como Sapru, que é o serviço de atendimento a pessoas aí em situações de rua. E eles, então, identificaram que poderiam furtar o Fundo Social e isso fizeram, né? Para conseguir fugir aí para a viagem com todos esses itens. Admitiram que realmente fizeram esse furto. Depois disso, o casal foi levado à delegacia de presidente prudente, onde prestaram o depoimento, mas como eles não foram presos aí em flagrante, como o flagrante não aconteceu ali no momento da ocorrência em que a funcionária fez a declaração, né? Desse roubo no dia anterior, eles foram liberados. Todos esses itens que foram furtados foram devolvidos aí ao representante do Sapru, Sandro. Olha, que absurdo. A ousadia desse casal, imagina só, vai lá, furta, né? E ainda quer a passagem gratuita para levar o produto de furto para a cidade de origem deles, aí outro estado. Meu Deus do céu, ainda cara de pau, né? Se não bastasse ser bandido, porque furtou para mim é bandido. Se é honesto, pessoa carente, é uma coisa. A gente tem que saber separar. Muito obrigado, Lucas, pelas suas informações.